E aqui eu vou ver a escuridão, né? Vem, João. Vem, Sandra. Pare de me fumar, que eu não quero. Dá aqui pra carregar um pouco. Dá aqui pra carregar um pouco, meu filho, senão... Vem, João. A hora é botar. Ele tá filmando o apartamento. Vem escovar o dente. Quanto? Vem, João. Ele tá registrando aqui. Ah, eu sou te amo. Já apareceu aqui o velho YouTube agora. Nossa, isso é um sutiã bonito. E se põe cirúrgico. Tá demais. Vamos, Isa. Troca de roupa. Vem passar aqui. Vamos lavar a mão. Lica a mão. Escovar o dente. Junta os controles já, Sandra. Vem, tudo junto. Uhum. O dente. Tchau.